Como explicar? Eu poderia passar o dia aqui tentando achar palavras para descrever este amor que eu sinto por vocês. E claro, vocês por mim. É recíproco. E é muito forte. Ver vocês vestindo o manto, vestindo minha pele, estar no Maraco ou em qualquer lugar do Brasil, do mundo e ter vocês comigo. Se tem uma coisa certa, é que eu não fico sozinho nunca. Não tenho dúvidas. E sei disto desde que nasci, lá em 1895. Por isso eu sou realizado e feliz por tu, desde sempre. Este é o meu, o nosso jeito de ser. A felicidade é a nossa marca. Provamos que nossa união faz com que ultrapassemos barreiras. E agora estamos juntos na final da Libertadores da América, em busca de realizar nosso sonho. Ver a minha nação vestindo o manto e colorindo o mundo de vermelho e preto, sempre será especial. Hoje é oficialmente o dia de vocês. O nosso dia. Apesar de que pra mim, todos os dias do ano são seus. Parabéns a cada um dessa população de apaixonados, que formam a maior e mais diferenciada torcida do mundo. Estaremos sempre unidos e cada vez mais fortes. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ter vocês comigo. E podem ter certeza que eu conto com cada um de vocês.